E aí, animadão para mais uma videoaula bacana? Então vamos lá, nessa videoaula aqui eu quero mostrar para você o emassamento do teto com reboco já fizemos drywall, mostrei uma parte de gesso, de sanca e agora aqui eu quero mostrar para você com o teto de reboco aqui o cliente pediu para nós poder aplicar o selador aplicamos o selador, tranquilo se o cliente seu fazer a questão, você aplica o selador para você não contrariar ele porque o selador também você não vai gastar nem 15 minutinhos para aplicar o selador então aqui a gente vai dar uma mão vou mostrar para vocês aqui o jeito que vai fazendo porque os que ainda não tem uma filmagem completa nem um vídeo completo assim fazendo emassamento que esse aqui você também pode usar em forro de teto de gesso aqueles gesso liso, você pode estar fazendo na mesma sequência a única diferença do gesso liso por isso liso você dá apenas uma de mão para corrigir ele, para ficar um bom lixamento e nesse teto aqui, são todos os de mão eu vou ter que virar a câmera porque a gente já montou andando do lado de lá eu não sei se realmente vai ficar muito boa a filmagem por causa da iluminação, da claridade aqui da janela mas eu acredito que vai ficar bacana vamos posicionar aqui no vídeo bacana fazendo um barulhinho aqui na obra porque as senhoras estão assim, gente é óbvio, óbvio está eu e o Lele aqui aqui é bom para vocês ver o rendimento de dois no teto porque teto é aquele que está fazendo as partes altas todas e teto toda vez que você puder pegar com duas pessoas vai ser excelente você fazer o rendimento, vai ser bem maior então, vamos lá, vou mostrar para vocês quando você sempre começar colocando no meio da desempenadeira a massa você vai fazer assim, pegar aqui essa parte e vem trazendo tudo em conta assim, óbvio chegou ali, aquela parte ali agora você vai trazendo até a cama ali em cima ainda, a gente encontra aqui no meio também enchendo é, eu aplico mas puxando para o lado meu para não cair passa assim, óbvio e puxar para trás, óbvio é um jeito bem, óbvio fácil de ter o ar bem bacana olha, é bem mais rápido o que ela está fazendo ó, encheu ó e aí, esparra a mão nela depois você só vai encerrando olha, força mediana não põe muita força para você não apagar muita massa aí, óbvio aí, óbvio só te comer certo óbvio Ela afastou todos os cantos em meio. Tudo que é canto, você já me deixou no ponto. Prontinho, eu acho aqui um pouquinho assim, pega aqui, põe na quina, ele é bem chatinho de se fazer, mas vamos fazer um bom jeito que ele vai acertando. Às vezes eu não sei se vai dar para você deveria ser por causa do selador, mas eu acredito que está bacana. Agora a gente vai fazer a emenda daqui, já que se você pegou e trouxe da parede para trás, agora a gente vem fazendo do meio, aí eu enchei do meio, aí você vem arrumando as luzes. Aí você aproveita bem, vamos agora, trazendo. Se o canto estiver ruim, você deixa ele com bastante excesso, pode deixar ele com bastante excesso, porque depois você vem furtando ela. Ainda vou mostrar para vocês esse bicho. Um, dois, três. Um... Aqui ó, os cantos sempre fazendo assim, encosta lá e vem trazendo, encosta e vem trazendo. Encosta e vem trazendo. Aí você, pense, vai ficar cheio de costela, de excesso. Você vai deixar puxar um pouquinho, igual eu acabei lá. Só vem passando assim ó, e acertando de leve ela, essa onde você já fez. Assim, acertando depois, analisando ela, aí a sua primeira mão no massa vai ficar perfeita, perfeita mesmo. Olha aí. Nem só. Espera ela puxar um pouquinho, depende da massa, depende do dia. Aqui tá muito calor, então a massa tá puxando bem mais rápido. E aí você tá ali em cima, tá andando. Você já vem aproveita aqui ó, já vem maçã aqui ó. Pra você não perder a viagem. Você já vai levar a porta. Aqui ó, a parede. Aqui ó. Sempre falo sem que vocês não viram. Aqui ó. Aqui ó, aqui ó. Aqui ó, aqui ó. Isso aí, o rendimento, o tanto que é bom, o tanto que é mais rápido, ainda mais com duas pessoas, ainda mais teto, você quer ficar passando teto sozinho, você vai sozinho, mas dá para fazer também, você vem, aproveita, faz um cantinho, parrando assim, vem aqui, olha, aí você vê, luxir com muita massa, depois é só você começar a esparrar na massa, lá, aí você pode? E presta atenção Para você fazer bem Essas aqui Mostra o serviço Então você tem que tentar Deixar o mais certo possível Depois você pode finalizar Ela com o dedo Para puxar Enquanto isso Aqui em cima está secando A outra aqui está secando Eu vou prestar bem atenção Porque enquanto ela vai secando Você está trabalhando aqui Depois a gente vem E vai fazer a finalização dela E aí Estou mostrando aqui para você Belezinha Essa corte Para você não ter nenhum tipo de dúvida Estou mostrando aqui Estou mostrando aqui Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não precisou mudar de andar, hein? Vamos lá. 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 Depois você pega, pode ver que aqui, nessa parte aqui, ficou bem menos para poder amassar, porque a mão atingiu bastante para cá. Então todas as vezes que você estiver em cima do andanho, você aproveita o máximo que você puder. Para fazer aqueles cantinhos ali, espera ela praticamente quase secar mesmo. Porque agora se você passar a mão ali, você vai vir arrancando a outra amassa, só vai fingir que está cobrindo, você não vai conseguir cobrir. Espera ela dar uma secadinha, com as duas, três horinhas, depois você vem fazendo as queiminhas tudo belezinha. E aí vai ficar bacana. Eu espero que você tenha gostado dessa nova aula. Essa aqui é a nossa nova aula de como passar o teto com rebolo, e o rendimento das paredes. a minha parede, a parte alta, maçã. Viu? Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, a gente está no WhatsApp aí para te atender. Até o próximo vídeo.